Olá, venho para mais esta notícia que chega da consagrada atriz Cássia Kiss que vai perder o seu emprego na Rede Globo após polemizar por política. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente é intérprete da personagem de Cidália de Travessia, trama das 21 horas da Globo, Secretaria de Guerra, Humberto Martins. A atriz Cássia Kiss será demitida da emissora após as gravações da novela. A emissora decidiu não renovar o contrato com a artista, após seu posicionamento político, e pelo apoio que dá às manifestações que ocorrem em todo o Brasil, na frente dos quartéis do exército. A atriz Cássia Kiss em entrevista também não concorda com a comunidade LGBT e fez e faz várias críticas ao movimento LGBT. Colegas de trabalho da atriz se juntaram e fizeram uma denúncia na Globo. Diante de tudo o que vem acontecendo, a respeito de tudo o que a atriz vem falando da comunidade LGBT, e do seu apoio às manifestações pelo Brasil, a Rede Globo resolveu bater o martelo sobre o futuro de Cássia Kiss na emissora. Segundo informações, a emissora decidiu que não vai renovar o contrato de quase 40 anos com a artista após o término da novela Travessia. O que vocês acham dela se expor na política e nas críticas ao movimento LGBT? Deixe sua opinião aqui nos comentários. É inegável que ela é uma grande atriz, mas que veio se posicionar e criticar movimentos que ela não gosta. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado!